Olá, olha quem chegou! Bem-vinda, querida! Obrigada, muito legal esse programa. Seu tesouro? É, foi difícil de escolher, deixa eu ver. Mas estamos gostando. A gente vai lembrando de uma porção de coisas que viveu. Muito legal. Isso eu quero ver. Curiosa, curiosos. Adriana de Castro, dos telejornais a programas esportivos e femininos na TV, deu uma guinada na vida depois de ser mãe aos 40 anos. As recordações que colecionou nesse caminho, ela mostra agora pra gente, direto do fundo do baú. Oi, gente! Bem-vindos ao fundo do baú. A minha entrevistada dessa semana é a jornalista Adriana de Castro. Muito obrigada por estar aqui. Prazer é tudo meu. Mais uma vez com a gente. Gravamos na terça-feira um programa ótimo. Ela mostrou muitas coisas pessoais, o tempo de escola, o boletim dela. Ela é uma boa luna, já vai entregar. Muitas coisas bacanas que vocês podem conferir aí no vídeo da terça-feira. E agora, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu vou pedir pra você já curtir esse vídeo, que eu sei que você vai gostar, e se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí pra dar aquela força pra gente e pra acompanhar as próximas entrevistas que virão, que eu tenho certeza também que vocês vão gostar. Ok? Vamos lá, Adri? Vamos. Vamos começar por onde agora? Vamos abrir o baú da Adriana de Castro. Já falou um pouco pra gente aqui da vida profissional, a gente começou a falar no bloco anterior, vamos falar mais agora. Mas você escolhe aí por onde você quer começar. Ah, essa aqui é uma... É uma carteira que a minha avó paterna deu pra mim e deu pra todas as noras também, ela tinha várias. É a vovó de terra. E eu achava linda, assim, sabe quantos anos, acho, 15 anos? Sei lá, 13? Eu era novinha. Ah, eu ganhei pra sair à noite. Tava a minha chance. Sua primeira carteira. É, eu tive que ter um doze, né? Debaixo. E aí se abria. Não tava funcionando direito, mas era uma caixinha de música. Eu tenho que consertar isso aqui. E assim, olha que bonitinho. Tem espaço pra colocar o pozinho. E você tem o perfume. Ah, é aqui que dá a cordinha, ó. É, eu preciso consertar, porque era tão bonitinha a musiquinha, né? Imagina, ser menina e ganhar isso. Mas você nunca usou, né? Não, não sei. Não, eu já usei, mas eu não coloco... Eu tiro isso daqui. Ah, e ponho alguma coisa no lugar. É, não usei isso aqui. Que bonitinho. Você devia ser pra quê? Pra pó? Pra pó, é. Olha, gente, que nem a minha cabeça. Tem um pó. Que a gente não recomenda usar, né? Cheirozinho. Tá cheirozinho ainda? Ai, que legal. Tá tão fechadinho, né? E aqui o perfume. Porta perfume. Batom. Que legal, que legal. Mas uma gracinha. Que lindo, né? Olha que bonita. É, minha avó também tá lá no céu, com o Boister. Mãe, o seu pai? É. Boister. Lindinho. Essas recordações, você mostrou no outro bloco, uma recordação que a tua bisavó fez pra você, né? Sapatinhos pra quando ela tivesse filho. E teve de crochê lindo. Minhas avós faziam muitas coisas. Faziam colchos também. Eu tenho um colcho que a minha avó fez. A minha bisavó também. Sabe aquelas colchas de retalho? Aham. Faziam. Faziam roupa. É, naquela época fazia assim mesmo, né? Porque não tinha essa disponibilidade pra comprar, né? Ah, vai lá na loja que compra. Não, né? Comprava fazenda, né? Tecido. Fazenda, pra quem não sabe, é tecido, tá? E aí fazia o vestido. E você tem essa coisa artística, vamos dizer, mas você já explicou pra gente que é mais na pintura, né? Na artista plástica de pintar quadros mesmo, né? Não de coisas manuais. Eu gosto de fazer as lembrancinhas dos aniversários, curto muito fazer a mesa, a mesa, a gente fez um aniversário dos detetives do prédio azul, então a gente fez de papier-mâché o prédio azul. Eu adoro os trabalhos manuais. Gosto, mas o crochê realmente, o tricô, que é muito pequeno assim, e é trabalhoso, você fica bastante tempo fazendo. Eu, normalmente, quando eu tentei fazer, não foi pra frente, mas talvez até, sei lá, posso entrar numa aula e fazer um pouco de tricô, que eu acho maior, que eu acho muito detalhe, assim, não tem tanta paciência. Paciência, preciso paciência. Isso aqui, eu queria ser modelo, quando eu era novinha, e aí eu fiz isso aqui, foi um lápis da minha carreira como modelo, que eu amei, fiz esse cartaz pra Coca-Cola. E você? Eu era de caipira, tão bonitinha, né? Com pintinho. Só uma quadrilha assim, líquida a sede. É, foi bem legal. Olha, que gracinha. E foi, mas você fez mais coisas, não? Ou foi só esse? Não, eu tirei foto pra revista, eu fazia muito evento, fazia... Deu pra ver? Vocês estão reflexos. Bom, eu vou mostrar aqui também, olha, porque aqui fica grandão, acho que dá pra... Eu fazia muito evento, sabe, no autódromo? Ah. E John Player Special, então a gente ficava com aquele guarda-chuva, eu fazia isso, eu fazia muita feira, feira de informática, feira, o D, que tinha de utilidade... De internet coméstica. Agora, é engraçado, que eu já tava um pouco nessa pegada de apresentadora, porque sempre que tinha algum evento no estande, eu me candidatava sempre pra apresentar, porque ninguém queria apresentar, e eu sempre queria... Eu lembro que uma vez no estande da Philips tinha uma parte lá que mostrava um cinema 3D, e aí perguntava, ah, quem quer fazer? Eu, eu quero, porque eu queria mostrar como é o cinema, eu sempre gostei muito de apresentar, de contar as coisas pras pessoas, então a gente vai moldando a nossa vida pro nosso sonho, né? Sim, e quando é que você desistiu, falou que o meu modelo não ia ser o seu negócio? Ah, eu... Foi uma coisa natural de ficar mais escola também, né? É, eu gostava muito de também arquitetura, e eu queria também fazer projetos, e foi... Não dá pra você se dedicar a tudo, né? E aí eu achava cansativo também você ficar indo em teste, e aí você não podia ir pra escola, você perdia, tava minha época de prova, e também lá em casa ninguém me dava força, achava pé, eu fazia teatro na escola também, também já quis ser atriz, eu adoro. Então eu gosto de aparecer, né? Eu gosto de aparecer, é, sempre gostei bastante de aparecer. Ah, que coisa, que coisa boa. O que mais? Então, aí você... Aí a Lu me falou, perguntou se eu tinha papel de carta. Nossa, sabe que eu colecionava papel de carta? E não é que eu achei, eu nem lembrava que eu tinha essa coleção. Nossa, eu adorei, gente, eu lembrei de uns que eu tinha, eu joguei fora os meus. Depois de muitos anos também. Esse aqui é um dos meus preferidos, que tinha essa etiqueta, né? Você também foi assim. Era do Snoopy, não era isso aqui? Tinha do Snoopy também. Esse era do Snoopy, será? Não, né? É que tinha uma coleção, que era assim, com esse adesivo. Eu lembro dessa história do adesivo, gente, quem lembra? De papel de carta, olha aqui. E esse aqui, aí a gente guardava sempre assim, né, Lu? O envelope e o... Não, tinha pasta, né? É, exatamente. Tinha pasta. Olha que primitinho esse de gatinho. Olha que legal. E esse aqui eu também adorava. Essa bonequinha aqui é muito da minha época. Eu tinha caderno com essa bonequinha. Muito! Isso aqui era demais. Gente, quem lembra disso? Tinha de várias cores, várias figuras diferentes. Isso daqui é uma parte da minha pasta, ó. Nossa, gente, isso aqui é muito... Infância de quem nasceu ali nos anos 60, 60. 70, 80 até, acho. Isso aqui veio da pasta. Olha que legal. Então a gente colecionava, a gente trocava, né, com as amigas. Porque às vezes algumas vinham em bloquinhos, então a gente trocava com as amigas. Eu até hoje amo uma papelorinha, né? Eu também. Adoro. Mas a gente acha que é coisa meio jornalista também, né? A gente gosta de lápis. Ah, isso, isso. Papel, bloquinhos. Bloquinhos. Adoramos. Eu também, tô sempre com bloquinhos. Que lindinhos, né? Hoje em dia acho que não nem... Será que existe ainda papel de carta? Deve ser. Boa pergunta, né? Quem sabe? Existe? O coleção do papel de carta deve estar um pouco de moda. É. Hoje em dia acho que ninguém nunca viu. Ó, gente, papel de carta. Para os novinhos aí de 20, 30 anos, papel de carta. As meninas fazem muito de pergunta, né? Ah, hoje em dia sim. É. É. Que legal. O que mais? Ah, isso aqui é minha Bíblia. Peraí, antes dessa Bíblia, que eu vou mostrar aqui qual que é a Bíblia, só pra vocês saberem do que a gente vai falar daqui a pouco, mas você falou uma coisa, você já tinha me mostrado aqui quando você chegou, de arquitetura, né? Sim. Isso aqui... O que é isso aqui? Conta pra gente. Os cadernos das faculdades. Primeiro eu entrei na arquitetura, que eu queria ser arquiteta. Você sabe que eu também quis ser arquiteta? É. Que engraçado, né? Não sei porquê. Ah, eu sei. Eu gosto até hoje. Eu gostava de rearrumar meu quarto, rearranjar os móveis, desenhar minha casa. Eu gostava disso. Eu gosto de artes. Até hoje eu adoro. Eu não, eu não tenho um dom. Zero. Criatividade, zero. Mas eu gosto de ver também, gosto de ver também. Ah, sim, sim. Aí sim, admirar sim. Adoro. E eu queria... Eu fiz... Na época tinha aquele curso técnico de arquitetura, né? No segundo grau. Hoje vai voltar, né? Eu acho. Os cursos técnicos, enfim. Vai ter muita coisa técnica agora. Eu acho que o ensino médio vai ser mais direcionado. Eu acho muito bom, porque no segundo grau, que hoje é o ensino médio, eu saí como auxiliar de arquitetura. E auxiliar de arquiteto. E eu adorava, porque você tem um contato com a profissão. Entende melhor como é que é. Aí eu acho muito... Eu gosto de ver esse caderno. Eu guardei esse, porque... Isso aí, mas tá no trono de que ano? Não será? Oitenta e cinco. Olha, gente. Ah, não. Esse aqui é o caderno da faculdade. Esse aqui é o da arquitetura. Será que esse aqui... Eu vou fuçar no meu baú lá. Se bobear, eu tenho lá também. Esse aqui é o caderno de cálculo. Ah, não. Porque esse aqui foi um dos motivos que eu saí da arquitetura. Ah, bom. Compreendo. Que eu achava lindo fazer as contas. Olha. Super organizada. Adorava. Pra você resolver uma equação. Ah, que liga bonita. Com páginas e mais páginas. Ah, que liga bonita, gente. E eu adorava, realmente, ficar resolvendo as equações. Que lindo. Só que aí, sabe, Lu? Eu pensei assim... Eu quero mais contato com as pessoas, sabe? Eu quero isso que a gente tá fazendo aqui. Eu quero conhecer a Lu. Eu quero conversar com ela. Eu quero contar pras pessoas outras coisas. Falar sobre o que tá acontecendo. E eu achava que... Nossa. É grego, né? Grego. Na minha cabeça lá de 20 anos, eu achava que arquitetura era uma função, era uma profissão que eu ia viver muito isolada. Porque também naquela época, você tinha régua T, tinha prancheta e você ficava horas desenhando, horas até hoje, né, gente? O trabalho de arquiteto não é fácil, é muito tempo de desenho. E aí eu comecei a usar óculos, fiquei com dor de cabeça. E aí eu falei, gente, isso aqui não é pra mim. Eu preciso falar com as pessoas. Então aí eu parei. Mas eu amo arquitetura até hoje. Gosto demais. É muito linda, né? É. Eu adoro o contato também com os arquitetos e gosto do que eles fazem, né? Com o espaço. Porque a gente vê um espaço vazio e quando eles entram, eles dão vida, vêem um terreno e constroem uma casa. Eu acho isso tudo fantástico, muito legal. Isso aqui é o caderno de administração de empresas, que aí eu fui pré-administração, que meu pai tinha uma loja de sapatos. Então arquitetura você fez na... Fiz dois anos ou um ano. Na faculdade mesmo. É, fiz na... Fiz arquitetura. Depois eu vistei na Santa Úrsula, porque eu fiz o curso na escola, gostei bastante. Aí eu fui pra Santa Úrsula, fiz um ano de arquitetura. E aí eu não, eu falei, não, eu quero fazer outra coisa e eu pensei em fazer jornalismo e administração de empresas, porque eu pensava, ah, vai que o jornalismo não dá certo, porque antigamente era muito restrito a área, restrita a essa. E eu falei, ah, eu vou fazer administração também. Então fiz as duas faculdades e essas duas eu completei, porque eu falei, ah, agora tudo que eu entro eu quero completar, porque eu tinha... Eu sempre tive muitos interesses, por isso que eu também gosto bastante de comunicação, né? Porque na nossa área a gente conversa com médico, conversa com educador, com arquiteto, é muito, assim, versátil e a gente se interessa um pouco de tudo, né? Então, aí eu fui fazer, e aí eu fiz administração aqui, meu pai tinha loja de sapato, então talvez, ah, quem sabe, eu posso continuar o negócio do meu pai. E aí eu terminei, esse aqui é o livro da administração. E aí adorava essa papelaria União que tinha lá no Rodolvidor, no centro do Rio. Sempre gostei bastante de história, e o Rio de Janeiro tem muita história ali no centro, o Gustavo Adina, e hoje tá maravilhoso, aliás, aquela região do Central, sei que não conhece. Você volta sempre, né, pro Rio? Tua família continua lá? Meu pai. Seu pai continua lá? Ah, meus dois irmãos estão em Portugal. Ah, que bagada. Que bagada. Um médico e o outro é economista. Hum, muito legal. Ó, então a gente viu aqui a Rosana Herrmann na outra entrevista, que a gente descobriu que além de jornalista era física. Olha. Agora, Adriana de Castro, além de jornalista, é administradora de empresas, e o quê? De arquiteta também. Adorei isso. Vamos pro manual? Manual de telejornalismo da TV Globo. Isso aqui realmente era o sonho de todo jornalista, e esse informado ganhar um desses, né? É verdade. O meu sonho era ser repórter de televisão. Trabalhei a televisão. Então, eu fiz todo o meu curso focado nisso, focada em ser repórter de televisão. E esse manual de telejornalismo, eu consegui isso quando eu estava na faculdade. E a Alice Maria sempre foi uma pessoa que eu admirava bastante. Ela e o Armando Logueira, que eram responsáveis pelo jornalismo da Globo, e que revolucionou também a televisão. E é acreditado a eles o padrão Globo de jornalismo, né? Eles é que criaram anos atrás. E esse manual aqui acabou sendo a minha Bíblia. Eu li bastante, porque isso aqui, quando você está se formando, e mesmo depois, pra consulta, é muito importante, porque aqui você tem uma diretriz, o que não pode contar numa reportagem, fala até de enquadramento, de palavras que você deve usar, como você deve se vestir, e se portar, né? E isso tudo é muito importante, porque quando a gente está na televisão, a gente tem que se adaptar ao veículo. E isso aqui foi criado pela Alice Maria, lá pelo Departamento de Jornalismo, pelo Armando Logueira. E eu sempre quis muito trabalhar com a Alice, porque eu, como jornalista, admirava muito o trabalho dela, né? E sempre pensava nela. E quando eu me formei, eu acabei, ela acabou me contratando. Que massa! Pra trabalhar na TV Manchete. Pra mim foi um orgulho enorme, e ela me deu toda a diretriz do começo da minha carreira. Ela era extremamente cuidadosa, cobrava muito, mas ela era, cobrava tudo com um jeito especial, e eu aprendi bastante. Obrigada, Alice, por tudo que você me ensinou. E estamos aí crescendo, e sempre aprendendo. E isso aqui? Isso aí foi um prêmio. É um prêmio que pra mim foi muito importante, que eu recebi da revista Imprensa em 2006. Eu estava na Rede Mulher na época, que me chamaram pra trabalhar lá, e pra fazer um jornal que dava opinião, e era o jornal mais voltado pra notícias de qualidade de vida. A gente dava as notícias gerais, mas também falava sobre qualidade de vida. E a revista Imprensa fez uma votação pra escolher a melhor âncora de telejornal. Isso aqui foi um voto popular, sabe? Pela internet. E eu nunca imaginei que, assim, eu, na Rede Mulher, que era uma televisão bem pequena, fossem gostar tanto de mim. e fossem votar tanto em mim, querer que eu ganhasse esse troféu. Eu fiquei muito grata, porque você imaginava, vai ganhar alguém da Globo, né? Que é a mais visibilidade. São todos excelentes também, meus colegas, que eu gosto muito. Mas, assim, alguém... Por isso que é bacana você fazer tudo com muita garra, sabe? Fazer tudo do jeito... Tanto sempre o seu melhor. Porque sempre tem alguém assistindo e vai tocar o coração das pessoas. Então, esse prêmio aqui foi muito importante pra mim. Agradeço bastante todo mundo que votou em mim. Obrigada mesmo. Obrigada, revista Imprensa, por ter me dado esse troféu. Então, isso aqui também foi um marco pra mim, Luciana, porque eu acabei também mudando a minha carreira. Porque aí, pra mim, isso aqui também foi um pouco a despedida da Adriana de Castro da bancada de telejornal. Que depois, a partir desse prêmio, a minha vida mudou. Foi pra outro lado. E eu comecei a fazer programa de entretenimento. Fui pra CNT. Queria mais fazer uma coisa mais conversada. Queria receber pessoas. E agora, tô lá no blog, semana depois de 40. E tô muito contente. E tá pro YouTube também, né? Exatamente. Tá preparando aí pra vir aqui pra esse barco com a gente. Então, você tá me inspirando muito aqui pra esse programa. Parabéns. Ah, obrigada. Pra toda a gente que tá fazendo. Muito legal esse programa. E parabéns pra você. Adorei essa coisa. Fechou com a chave de ouro, né? Isso pra você foi o fechamento, né? Foi sim. De uma época de telejornal, tal, né? Enfim. Que foi muito importante. Sim. Aprendi bastante. Mas chega uma hora que a gente quer algo diferente. Geralmente, né? É. Quer fazer algo diferente, experimentar algo diferente. E é bom. A vida é pra isso. É pra gente experimentar coisas, né? É. E guardar histórias. E encher o baú de coisas boas. Dri, adorei. Um beijo, querida. Obrigada por ter vindo. Adorei suas histórias. Deixa eu ver seu prêmio. Lindo. Âncora de Telejornal, Adriana de Castro, Rede Mulher. Muito bacana. Que venham muitos outros. Que venham muitas outras histórias boas. Que essa aqui gosta de guardar, viu, gente? Nossa, ela chegou aqui. Vou mandar pra vocês uma caixa. Uma caixa enorme. Cheia de coisa. E a gente... Ela fez uma pré-seleção. A gente é que teve que selecionar aqui o restante. Mas eu adorei. Foi super bacana. Conheci mais a sua história. Obrigada. Tenho certeza que vocês gostaram também. Então, olha, não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha o vídeo. Se você gostou, manda pra família. Manda pros amigos. Assim, mais gente vai ter a oportunidade de assistir aqui esse Fundo do Baú com Adriana de Castro. Tudo de bom, querida? Obrigada, Lu. Sucesso. Até as próximas histórias. Beijo pra todos vocês. Até a próxima semana com o Fundo do Baú. Tchau. Adri, chegamos à parte do programa ao fim. Quando eu tiro uma foto polaroide com os meus entrevistados. Que legal. Que é pra ver se você guarda de recordação. Como um bairro, espero que seja mais um bom momento da sua vida. Que você guarde como recordação de mais um bom momento. Com certeza. Vou guardar com maior carinho. Tem que ter aquela paciência pra esperar a foto. Polaroide, né? Nada como os digitais de hoje em dia. Mas é uma lembrança bacana. Espero que você guarde como um bom momento da sua vida. Muito obrigada. Pra minha entrevista. Foi ótimo. Adorei conhecer o seu baú. Os tesouros do seu baú. Eu adorei te mostrar também. Mostrar pros seus telespectadores. Sim. Seus internautas. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Então eu tô curiosa pra saber o que eles têm pra mostrar pra vocês. Ah, então bem. Vamos agilizar isso aí. A minha morte tinha sido planejada cuidadosamente. E ele me contou. Você saia do Estadão, lá na Margarquedinha. Você morava na Avenida Caxias. Você vinha pela pirâmina. Entrava no alho branco e que pegava. Na última hora ele desistiu o carro da sua filha. Pensou na sua filha. Aí eu tomando fuga. Descubro que eu devia ter sido assassinado. Não faço.